Textura e brilho dizem que engorda muito e hoje eu vou almoçar com as minhas amigas com isso aqui ó, de cáftas. E ó, a loja tá marcada aqui ó, não esquece de ver não, caso você queira se arriscar por aí. E o grande truque que eu sempre uso são essas meias, cintas que vestem super bem e me deixa maravilhosa pra ir em qualquer lugar. E esse glamour todo é porque minhas amigas são fashionistas e eu não quero fazer feio pra elas com uma roupa mais do que brasileira e uma super cáfta. Gostou?